A AgroLink está aqui na 25ª edição da AgriShow no interior de São Paulo e eu estou aqui com o Marcelo Gerolaites, gerente comercial da Embraer. Marcelo, o que vocês estão trazendo aqui para a feira esse ano? Mais um ano a Embraer presente na AgriShow. Esse ano nós trazemos o nosso avião Ipanema 203, que é um modelo recém-certificado e nós estamos entregando esse avião desde o ano de 2015, no final do ano, e com grande aceitação no mercado. Esse ano estamos trazendo o Ipanema e o resultado que a Unesp, a FEPAF e a AgroEfetiva fizeram com relação ao nosso produto. Então hoje eu comprovo o meu Ipanema 203 como sendo um avião de excelente qualidade de aplicação dos produtos, nas lavouras, e ele nos permite ser mais eficientes com relação ao modelo anterior, nosso 202. Então esse modelo eu consigo chegar até 24 metros de faixa de aplicação. Isso representa um 60% de aumento na produtividade. E essa certificação científica é algo que realmente o produtor está procurando? Ele quer entender? Ele quer realmente ver isso confirmado? Por que isso é importante? Porque hoje, cada vez mais, o produtor busca eficiência operacional. E a aplicação aérea faz parte do ciclo da cadeia do agronegócio. Então quanto menor o custo operacional, mais efetivo, você tem maior produtividade, você consegue fazer com que o produtor também tenha o lucro que ele espera. Então essa eficiência faz com que ele utilize menos, talvez, produto agrotóxico, que também é um valor bastante representativo dentro da cadeia. Então isso faz com que ele tenha qualidade na aplicação. Não precisa ficar fazendo várias vezes o mesmo procedimento. Então isso mostra de forma científica que o meu produto, o meu avião, ele dá essa garantia para o produtor. E como tem sido o movimento no estande? Olha, nós estamos até surpresos. Por causa do feriado, nós achávamos que nós teríamos pouca demanda segunda, terça, e foi um movimento bastante representativo. Bastante movimento no estande, explicando do produto e bastante negócio sendo feito. Obrigada, Marcelo. Giovana Eduino para o AgroLink.